Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente não conseguiu salvar ninguém Encontra forças dentro de ti Nós precisamos devolver essas crianças para os pais Sem justiça para eles, eles não vão poder descansar E nem nós Quando nossos filhos saíram de casa Nós confiamos no Estado Nós confiamos em Santa Maria Os documentos apresentam 29 irregularidades com a crise e a prefeitura escondeu da gente Isso aí é muito grave Não é mais, é grave É crime Eu quero justiça Justiça E aí E aí E aí